E a segunda técnica é a meditação de unicidade para parceiros. E essa segunda meditação é pensada para casais ou amigos. E você pode fazer esta meditação por 30 minutos a qualquer momento em que sentir que o relacionamento não avança ou só porque quer criar uma conexão mais profunda com o seu amigo ou parceiro, num espaço que está além da conversa e das palavras de sempre. E recomenda-se fazer isso à noite. O primeiro passo é sente-se de frente um para o outro. Um segurando as mãos do outro de forma cruzada. E durante 10 minutos, simplesmente, orem nos olhos um do outro. E se o corpo começar a se mexer e oscilar, deixe. Vocês podem piscar, mas continuem olhando nos olhos um do outro. Não larguem as mãos. Aconteça o que acontecer. O segundo passo é fechem os olhos e permitam a oscilação do corpo por 10 minutos. Isso. E o terceiro passo, agora, fiquem em pé e oscilem juntos, segurando as mãos por 10 minutos. Isso vai ministrar profundamente a energia de vocês. As vezes, os amantes sentem que quando o amor está lá, eles não estão. Sentir isso no amor é fácil, porque o amor é gratificante. Mas, sentir no ódio é difícil, porque o ódio não é gratificante. Os amantes, amantes profundos, já sentiram que não é que eles amem. O amor não é uma atividade. Em vez disso, eles se tornaram amor. Oxo. Gratidão por assistir essa aula, nesse dia tão especial, onde falamos sobre amor e relacionamentos. Nos vemos, então, no terceiro dia. Gratidão. Gratidão por assistir essa aula, no terceiro dia. 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 Gratidão por assistir essa aula, no terceiro dia.